O que é isso? Ah, bem-vindo. Hattori, você está bem? Ah, bem-vindo. O que é isso? Você não conhece o岡山? O岡山? O岡山... Sim. Ah, bem-vindo. Eu acho que estava no meio do lado da rua. Eu achei que estava no meio do lado da rua. Eu achei que estava no meio do lado da rua. É uma rua da rua? É uma rua da rua? Ah, bem-vindo. Eu achei que estava no meio do lado da rua. Entendi. Obrigado. Eu achei que estava no meio do lado da rua. Não era uma rua. Agora vim lá. Agora vim lá. Depois de eles。 Vamos ver os Estados Unidos. Agora vem a ver. Amém. . 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você não tem medo. Especialmente para aquele schoolboy. Não se calma! Você pode fazer isso mesmo? Aquele schoolboy. Não! O que você quer dizer? Você está aqui para fazer um tatuá? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Você está dormindo. Mas você está me irritando. O que você está me irritando? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não é isso, não é o que você tem. Você pode me ensinar. Eu já sei, mas eu não sei. Eu não sei se você tem que me ensinar. Eu não sei se você tem que me ensinar. Eu não sei se você tem que me ensinar. Eu não sei se você tem que me ensinar. Quando você está? Eu vou esperar no jogo no meu centro. Estou esperando. É verdade? Sim. Se você não chegar, você vai ver. Sim. Adesco. Você não vai te ir. O que você vai falar? O que tudo foi? De que ela está? Tivemos um dos parques de avanços. Depois de ir para a avanços. Não é um lugar que você vai vim. Não vai vir para o avanços. Você não está chegando tome. Você está procurando. Você está procurando o avanços. Então, sei que o avanços estava procurando o avanços para um amigo. Então, por que você está procurando o avanços para os seus amigos? Não é? Não é? Sim. Você já está decidindo a universidade? Não, mas se você irá para um universitário para um professor de空ia. Sim, mas vamos lá para o preparo de aprendizagem. Eu entendo. Eu estou preocupada, mas antes de aprendizagem... Eu estou bem. Hazuki, você não sabe o que você está fazendo com o pai, mas... Mas... Eu vou falar sobre isso depois. Talvez. Sim. Aqui não é o lugar que vem do Paraná. Vá bem. Então. Vá bem. Vá bem. Vá bem. Vá bem. É verdade. Você está aí com o pai. Suizu. Eu ando, não. Sim, eu vou pedir. Então, o que você vai fazer? Eu vou pedir a sua fé. Então... Então... Hum... 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 Um... Um... Hum... Então... Você vai fazer alguma coisa que você tem? Não, é muito bom. Então... Se mais difícil, simplesmente o dia mais. Sim, até mais. O que é isso? O que é isso? Eu vou beber. O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 Você vai chegar novamente. O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? 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 Eu vou chegar. O que é isso? 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 O que é que você acha? Você vai ter que ir ao meu pai. ... ... ... Ryoza. Fukuza. Você lhe de me соответcê? Sim. Não tem mais Shane. O que é que você faz? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que é que você faz? Bem-vindo, Fuku-san. Como é isso? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah. Ah. É um bom ataque. É muito tempo, Ryo e você se juntou. Eu tenho um pouco de conforto. O que é que você está fazendo? Eu acho que você pode se juntar com a organização da China. A organização do mundo de um grupo de pessoas na China? Não sei ainda. Ryo, você pode ir para uma pessoa? A gente não tem que fazer isso. É assim que não tem mais de maneira. Eu entendo a minha sensação. Mas isso é muito perigoso. Você tem que ter medo. Mas eu tenho que pedir para você sempre... Eu tenho uma pergunta para o professor. Não tenho preocupação. Não é? Ryo, por isso que eu estou tentando... Não é? Por favor, por favor. Eu estou tentando. Eu vou. Ryo...